Eita porra Se liga no meu papo, preste atenção O que faz com o GDL? Caras, vai levanta a mão Caras, vai levanta a mão Caras, vai levanta a mão Se liga no meu papo, preste atenção O que faz com o GDL? Caras, vai levanta a mão GDL é boladão O moleque pode pra família Atividade, QC2 é nós que tá GDL é boladão O moleque pode pra família Atividade, QC2 é nós que tá O mano, dois, os meninos Primeiro botando a trofão E os acarmos Vem fechando o boladão O gozão de XC O Alan de Hornete O louco de ponteira Representa a zona leste O molinha, dois, os acarmos O moleque pode pra família O moleque pode pra família O moleque pode pra família Pô ligando o Ed, o moleque é chão O incomodou que cola com nós, não dá tudo o tempo Mas tá em milharia, que eu sei, também tem doido Esse é o Ed, 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 Ed Eu vou rapar o Tua Leste, Ed Ed, Ed, outro barulho Tanto barulho, na cabeça O moleque é bravo e tá, ele é boladão O que, quem, tem que andar? O que é? O que é? O que é? O que é? Mas na noiva, quem é? Cuidado no acupão Os atacantes quem vem deixando boladão Pustão, cuidão, cuidão, cuidão Os balancos, ai, o que é? Agora tá entuado, aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá E não, a gente vai, vamos ver Vai, vamos ver DJ Alam DJ Alam Bagda Produções Nem tenta